Felicia O saco da Tereza Bola na Tereza Levanta a Tereza Que a Tereza está no chão O saco da Tereza Bola na Tereza Levanta a Tereza Que a Tereza está no chão Quero ver você subir Um gostoso arrasto Dez um coco gás Um bocoso arrasto Dez um coco gás Um bocoso e chato no pé Eu quero ver você subir Dessa folia Fazer toda galada Se escudir É do bate, bate, tapada Só perto, perto da rata Eu vou sair por aí Eu quero ver você subir Dessa folia Fazer toda galada Se escudir de amor É do bate, bate, tapada Só perto, perto da rata Se escudir por aí É do bate, tapada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá agradando Na rua, nas ruas Então Desculpa, a gente fazia esse negócio Ainda bem só de... Entendeu? Aí dói nos ouvintes, com certeza Não, não cansei nem, eu canso São João São João, pro pronto Tchau 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 Tchau